oi amigos aqui no jogo do avião era o pane do jogo 2 já joguei aquele lá que já vi no vídeo só tem poucos jogadores aqui do jogo o jogo do 2 aqui ó aqui tá do 1 já joguei esse jogo já gravei já gravei a mesa velho tá falando hoje eu vou colher aqui amigo aí então esse avião você é grande vai deixar na casa dela aqui avisa aí vai escolher nossa olha quantas vai escolher vou colher mais tempo vai escolher esse aqui não, melhor esse aqui se perde tem pedal até pra acabar tem pedal até pra acabar e tá no jogo olha eu não vou entrar sozinho não vou entrar amigos vai ele participou vocês participaram vocês vão participar aqui vocês participaram eu tô participando e aí e aí olha olha oi como ele é, foma, deixa eu ver qual é o meu lugar ah tão mal pro jogador baixou o meu já achei, vou acertar minha cadeira oi como ele é, foma deixa eu ver aqui oi como ele é grande oi como ele é 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 oi meu nome é Kelly serei seu piloto neste voo como você pode dizer este não é um avião regular senhoras e senhores que deu as boas vindas ao 991 avião que sentiu o avião você ouviu direito Eu prefiro te ter conversado e comemorar pessoalmente com você Você está vendo o avião da última vez Ainda não entendemos como o capitão perdeu o controle na fóruns De qualquer forma, você salvou o dia E é por isso que estamos aqui Já joguei do avião do avião do avião Lembra, minha irmã, já disse que ia cair na ilha Mas não zerei, mas de novo eu já zerei Por favor, encontrem uma acerta que tem um celular na câmera A terceira agora, já arrepentei, mas aquele lá Deu muito errado, eu levei muito dano mesmo, mas eu zerei Amar os eleições do avião, amigo Os eleições do avião, por favor, aquele jogador Viu? Fiz isso? Amei quando você viu isso Meu Deus, o girado é esse Meu Deus, que foi ali Obrigado por sua comparação Cadê-me de novo? 4 pro lado, pro outro Um, 10, 10, 10, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 não É mais, é mais, acabou o papinho do é mais, é mais, sabe disso?